Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada! No vídeo de hoje, rapaziada, é o seguinte... Hoje... Tô aqui com o Eduardo, que é... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera, é o seguinte... Hoje estamos em Balneário Camboriú, porque tá rolando um evento de drift, galera... É o evento de drift, muito massa, com vários carros, mano, muito da hora, muito bonito, mano... Carros exóticos, carros Zika, né, Edu? Da floresta, mas... E a gente tá a equipe inteira aqui, galera. Veio o Léo, veio o Renato, o Coronado, o Buquim, o Thiago, veio todo mundo, o Gui, só faltou o Renato, tá ligado? Mas o Renato tinha umas coisas pra resolver lá em Londrina e acabou não vindo, galera. O evento, mano, que tá muito, muito, muito da hora, mano. Vários carros massa, uma galera muito da hora, e eu vou filmar tudo pra vocês. E, galera, eu vou mostrar pra vocês por que que é bom trabalhar com o Renato. Ó, aqui onde tá andando é a pista, galera. Aqui onde tá andando é a pista, é, nós... Pista no meio do Bololô, né, tá na pista. É, né, tá na pista, ó, galera, os carros andando lá, ó, se liga. Quem nunca viu drift tá vendo aí agora. E, Du, vamos mostrar pra galera por que que é bom trabalhar pro Renato. É, mas é bom demais, viu? É bom demais. Ó, galera, e também, rapaziada, esse evento tá sendo o primeiro evento do ano liberado pro público. Então, ó, se liga só o tanto de gente na arquibancada. Tá sendo bem da hora, né, Du? Tem uma galera, mano, tirou foto pra caramba. E, ó, se liga, galera, aqui já começou anoitecer também, como vocês podem ver. Ó o xerife lá. Tá dando xerife, barulho? Ó, xerife, barulho, né? Rapaz, do céu, magro que só aperce. É só a caixinha, só a tilanga, ó. Olha que a bundinha do bicho, ó. Ele é fino mesmo. Ele é fino, ele é fino. Ó, rapaziada, vários carros da hora aqui. Ó, o carro do Bruno Barra ali, pá. Tem o carro do Marcos Cabeça. Rapaziada, juro, os carros de drift, mano, são muito, muito loucos. Mas hoje aqui no evento tem os carros exóticos. Posso que eu fale eróticos? Carro erótico é mal, né? Tem os carros eróticos? Carro erótico é a maior distinção, gente, velho. É, tem os carros eróticos aqui, mano. É, eu vou mostrar, rapaziada. O bagulho é na frente. O bagulho é diferente. E aí, Fifi? Isso é feio, hein? Ó, rapaziada, o Eric Mads também vai correr agora. Sai, vai acabando. Bora, bora, pai, bora. Que parada do céu. O evento hoje tá massa, hein? Tá, é hora, hein, cara. É, o Ericzão. Rapaziada, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês por que é bom trabalhar com o Renato. E amanhã promete. Tem um carro aqui que o povo não vai acreditar. Tem um carro de filme. Um carro de filme. Primeira coisa, por que é bom trabalhar com o Eduardo? Cartão Black. Vai. Cartão Santander Black. Ó, 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 ó o nome, ó o nome, ó. Renato Nóbrega Garcia. Esse cartão é pequeno. É, rapaziada, esse cartão aqui... Esse cartão aqui, se eu quiser ir ali, ó. E passar, e falar assim, o seguinte. Conta que tá a sua loja. Pode, pode. Guarda, guarda ele aí de novo. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Daqueles picos. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Cartão da Realiza, é. Cartão da Realiza. Esse cartão, papai, eu chegaria e falava, Pô, se você tá essa carro aqui. Passa no débito aqui. É, mano. Mas, rapaziada, tem brincadeiras à parte. Nesse cartão fica com a gente. Fica comigo e com o Eduardo, porque a gente sempre tá usando. Sempre tá, tipo assim... Pra quem a gente compra, você precisa na loja. Sempre vai fazendo alguma coisa, legal. Isso, mano. Isso, isso, isso. E, mano... É, muito sim, tá mesmo. E agora, vamos lá mostrar um pouco dos cartões. Ó, o Ren tá ali, ó. Tirando foto e tal. Olha lá. Onde tá o picolé na boca do bicho? Não mais o picolé. O picolé na boca. Gosta de um picolé? Ô! Você curte colocar um picolé na boca? Dá um pouquinho de picolé ali, né? Dá um pouquinho. Não mais o picolé na boca do bicho. Eu quero um espetão. Espetão? Na verdade, eu vou fazer só um espetão. Não, mulher. Bem, vamos pegar um espetão pra ele, ó. Recebemos a missão de pegar um espetão pro Renato. Nossa, espetão? É, ele quer um espetinho. Não é espetinho, irmão. Espetão. Nossa, mano, de verdade, na hora da dieta dele. Nossa. Ô, Boto. Vem cá. Vou conversar certinho com você. Ó, tô gravando um vídeo aqui, mostrando pra galera por que que é bom trabalhar com o Renato. Primeiro, salário alto. Salário alto. Segundo, pode entrar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É tudo de grátis. É tudo de grátis. Olha aí, ó, aqui, ó. Depois que eu comecei, ó. É, ó. Ganhou a do Renato esse relógio. Eu tenho que dar uma garrafada na cabeça, mas vale a pena. Ah, não, rapaz. Se for, eu vou dar umas duas vezes. Tá? Eu aguento, eu aguento. E, boa, tô a seguinte. Mas é bom trabalhar com o Renato, tá ligado? Mas, porém... É só cobrança. Tem a cobrança e também vai ter o Elite. E você sabe que no Elite eu sou o líder. É, depois de mim, né? Depois de você nada, Boto. Mano, eu, o rapaziano sabe, quem que aguentou garrafada, tiro... É porque você é a presa. O Boto é a presa. O Boto é a presa. O Boto... Você é só um pedaço de carne grande que não é bem. O seguinte, você tá ferrado... Ó, 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 ó. O cara que tá vendo... Ó, você tá fe... Tá aqui, Boto. Você tá ferrado na minha mão? Não, pode ter fechado na minha mão. Esse copo é meu. Eu, ó, né? Esse copo é meu. Boto, eu vou te deixar esse copo. Sai daí. Eu vou te dar. Não, ó. Eu venho agora, Boto. Você tá ferrado na minha mão. Porque você foi pra Londrina... Não, pra Porto Rico tem um monte de coerência aí, tá? Não, você... Que cueca. Galera, ele torna assim. Ele torna assim. Eu tava zoando e você chegou e filmou. Eu tô ganhando um bólico, eu tô no metade de outro gato. Ah, aqui, ó. Vai, bora, bora. Viado, Boto. Eu achei que é uma hora que não vai aguentar eu. Na verdade, eu não tô aguentando mais ele, mano. Nossa, os dois saíram por aqui. É, mano. Você é louco. Mano, o outro tá fechado comigo, rapaziada. Muito errado. Cheio, mano. Cheio, cara. Espera. Vamos botar os carros eróticos agora. E, rapaziada, aqui no evento também tá tendo a loja do Renato, www.loja.renatocresc.com.br com vários produtos, bastante produto, que também tem na loja, né, mano? A gente trouxe também bastante coisa, né, Du? Bastante coisa da hora. Nossa, a loja tá louca. A loja tá massa, mano. Tá massa, ó. Eles devem estar com grana. Ó, tem camiseta. Tem, mano, bastante coisa da hora. Boné. É isso aí. É. Camiseta bonitivo. Motivo. Então, bora agora ver mais carro. Bora, que tem coisa boa. Porque, família, tem uma Lambo. Tem uma Lamborghini. Lamborghini do Neymar. Uma Lamborghini. Isso que chegou, ele encontra. Isso que ele chegou e... É, chegou. Pozou e vazou. Isso aqui foi. Pozou e vazou. Foi Neymar. Mano, agora vamos agora pro próximo dos carros. Tem mais um carro do Bruno Bar, porque o Bruno Bar é cheio de carros. Esse carro é o mais básico, né? É, né? Tem hora nesse próximo do Bruno Bar. Tá, tá flotado. Ó, rapaziada, com a flotagem e tal. Agora é o seguinte, vou mostrar o carro mais rica que tá aqui. Olha a rota, rapaziada. Mais da hora. Rapaziada, a gente passou numa loja ontem e esse carro tava lá. Esse carro tava na exposição e o Renato quis comprar esse carro. Ah, no Boca. Ó, rapaziada, aí vocês estão tendo notícia exclusiva. O Renato quis comprar esse carro. Ele quase comprou esse carro. É, mano? Quase comprou. O cara falou assim, você me dá um milhão de entrada e financia o resto. Passa onde é que tu vai. Um milhão de entrada. E, rapaziada, aqui é uma Lamborghini Huracan. Galera, olha só, mano. Mano, deve tá uma barueira, mas... Eu sei, eu tenho que tenho. Mano, esse carro é Zica. É um carro premium, mano. É um carro Zica demais. Que é uma Lamborghini Huracan. Tá ligado? Eu acho que é um modelo muito novo. 2018, 2019, não sei, mano. Ó, rapaziada, como que é a interna disso aqui, velho? A interna disso aqui, do Juro? Mano, eu não tenho roupa pra andar nesse não. Viado, eu não tenho roupa pra essa ocasião, não. Olha isso, mano. Olha o painel. Se liga, rapaziada. Aqui é onde você liga o carro. Aqui é as marchas, tá ligado? Aqui são várias opções que o carro tem. Tá impassado. Mano. Ah, não, morre. É, viado. É, ó. Mano, o carro é zero, mano. O painel dele é totalmente digital, tá ligado? Esse carro aqui, rapaziada, ó. O Renato quase comprou, mano. Ó, se liga. Que carro lindo, mano. Que carro bonito. Sério mesmo. O Renato quase comprou esse carro. Se ele comprasse, ele achou pra geral. Aí, o que aconteceu? Sério mesmo, não tô zoando. O cara pegou, ó. Aqui também é top, ó. Porsche. Porsche Spider. Porsche Spider. Rapaziada, esses carros são todos da Boca Mafra, mano. Que talvez a gente vai nessa Boca Mafra, tá ligado? Escolher o novo carro do Renato. Porque o Renato, mano, ele vendeu a Porsche. Logo, logo, em breve, ele já vai querer um carro. E a gente vai na Boca Mafra pra escolher o carro novo dele. A gente vai dar uma olhada, na verdade, ó. Dá uma olhadinha. É uma Porsche Spider, tá ligado? Da hora demais. Da hora mesmo, mano. Muito dica. Rapaziada, o bagulho da Lamborghini é sério, mano. Não tô zoando. Eu tô zoando. É, cara. O cara pegou. Deu um milhão, um milhão de entrada. Falou, eu dou um milhão de entrada. Agora eu vou falar pra você, o carro mais rápido daqui. O carro do Vitor? Ah, não é tão rápido. Não. Esse carro, é, não. A gente fala zoando, mas o carro do Vitor... Amigo 11, é noite, mas foi... Vai bem aqui, lá no apartamento de carcados. Aliado. É muito rápido, né? E aqueles bancos esportivos, então você fica preso no carro. Sim, mano. Esse carro do Vitor, esse carro é demais, velho. Esse carro é demais. Tem um Tesla. Esse carro aqui, mano, é diferente. Ele anda sozinho, cozinha, faz amor se precisar. Faz tudo que precisar. Vai. Ele cozinha, paga boleto, paga conta, passa roupa. É, o carro Tesla, né, filho? Você entra num carro como motorista. E dá pra você dormir? Tá. Porque o carro, ele dirige sozinho. Você é Tesla? Não, olha, eu tô não. Tcharam. Não, quer? É meu. Mano, juro, velho. Só que eu acho que eu não teria um Tesla, não. Tá porra, o Pai não disse, velho. Olha lá, cara, o painel disso. Nossa, mano, o bagulho é louco. Mano, parece aquele painel de cinema que você escolhe os filmes, mano. Não, não, não. Não, parece mesmo. A gente vai no McDonald's, né, clica no bagulho pra escolher. É, mano. Galera, juro, velho. Esse, mano, é muito carro. Ele anda sozinho mesmo, velho. Anda sozinho mesmo. Dá pra viajar a estrada que ele reconhece. Reconhece. E, galera, eu falo, se a gente tá vendo esses carros, esse evento, é porque nós trabalhamos pro? Que massa. Os Hunts, né? Ah, vai pros Hunts, né, cara? Rapaziada, juro, mano. É muito massa. Cada vez que a gente vem pros eventos, tem carro diferente. Tem coisa diferente. Sempre impressiona. Sempre, mano. Sempre, sempre, sempre. Tem muita coisa massa diferente, tá ligado? O próximo carro do Renato é um helicóptero. Agora eu vou mostrar também outra coisa. Outra coisa que é bom, porque eu trabalho pro Renato. Nossa, que legal. Você vai mostrar isso mesmo? Se liga. A gente, filho, tem umas pulseiras. A minha laranja. Umas pulseiras, essa laranja. Que a gente tem o quê? Ó, ó, ó. Se liga. Tô rindo, tô rindo, tô rindo. Salve. Moraram pra vir e vocês ficaram sem hambúrguer. Mentira. Mas, ó, vou contar uma coisa pra ti. Ah, fala. Amanhã, três horas da tarde, vamos servir com o senhor Adel Fumato. Eu vou sem a primeira. Demorou, filho. Demorou, demorou. Rapaziada, a gente tá entrando aqui no camarote agora. Mano, o que que a gente não deu? Perdeu. Perdeu nada. Eu vou entrar lá e vou pegar um. Vai lá, Du, pega lá, pega lá. Ó, Eduardo vai fazer um furto de um hambúrguer agora. Rapaziada, olha o tanto de hambúrguer aqui, mano. Será que dá pra pegar? Ô, Du. Ô, Du, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, tá fechado, mãe. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Eu duvido. Eu aposto, aposto. 50 real. Tipo, você vai lá e rouba um hambúrguer. Duvido. Vai lá, vai lá. Vai sem pensar. Andamos ali, ó. Ali, ó, pelo cantinho, Du. Pelo cantinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, rapaziada, o Eduardo vai tentar entrar lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, os caras já estão meio de um e nele, ó. Ó, lá, 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 lá. Os caras de um e nele, os caras de um e nele. Vamos ver se ele vai, vamos ver se ele vai. Ó, lá, 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 vai, velho. Opa. Puxa, a mulher tá brigando com ele. Eu acho que ele tá levando uma bronca, meu Deus. Será que tá levando bronca? Não sei se bicho churrasqueiro chega de um e nele. Não faz com ele. Não guarda as fudeiras, ele tá lá dentro. Ó, lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. O cara tá gravando nós. Nós tá tentando furtar o hambúrguer. Olha lá, lá, lá. Especial pra você. Mentira, mentira. Ó, lá. Vamos ver, vamos ver. Nossa. É, mano. O melhor. Tem gente que é vegana, tem gente que é vegana. Tem gente que vai pegar o espeto. Mentira. Mentira. Olha isso, olha isso, olha isso. Vamos ver. Caraca, papai. E tem gente que é vegana ainda. Rapaziada. Ó, obrigado, hein, mano. É nóis, irmão. Amanhã. Vamos fazer filmagem. Cinco horas da manhã. Cinco horas de defumação? É uma cena especial. Não é vai vir aqui amanhã só pra comer. Deixa, deixa com nós, deixa com nós. Rapaziada, eu tô falando que é muito bom trabalhar pro Renato. Isso aqui. Hum, bom demais, mano. É bom trabalhar pro Renato? Nossa, demais, velho. Muito bom trabalhar pro Renato. Eu amo, eu amo, galera. Eu amo. Rapaziada, quando eu falo, ninguém acredita. Tá mesmo, pai, não. Aqui, me faz brilho. Você acha mesmo? Vocês nunca vão trabalhar pro Renato aí, dá pra você ir pegar um baguio grátis. Se eu não vier trabalhar pro Renato aí, ele tá tentando pular um baguio aí pro aqui. Rapaz, se não ele fosse pro cenário do Renato, né, chegar ali, o cara ia cobrar 25 reais, cara, um pedágio humano. Tá bom aí? Já comeu o seu? Eu tava com boa fome, rapaz, tá louco? Tá maluco, cara. Você começou tão rápido. É, mas é só meiota. Ó, du, seguinte. Ó, como você trabalhou bastante hoje, você merece um copo de chope. Ali! Vem, vem, vem. Ó, entra no camarote, que não é nem tempo de ser pra esse camarote, mas nós entra. Serviço dos sonhos. Você tem, você tem como merecimento um copo de chope. Geladinho, geladinho. Geladaço, geladaço. Vai, pega, pega, sem dó. Pode pegar, du, você merece. Copinho, uma cerimônia. Hoje, hoje você merece. Cerimônia. Germânia, germânia. Eu tô bem de leitura. Vai, isso, du, isso. Nossa, cara, ó, do jeito que tá caixa mesmo, que se a gente não trabalha pro Renato Garcia, você ia tá tomando chope seis da tarde. Eu tava passando trabalho pro Renato Garcia e não tava nem em Balneário. É verdade, é verdade. Então, ó, aproveita e dá valor, porque, ó, é domingo, seis da tarde, você tá em Balneário Camboriú, tomando um chope. Tomando um chope, gelado. No apartamento beira-mar. No apartamento beira-mar. Juntos com o Neymar, que o senhor no Ronaldo. É. Então vai, primeiro golinho. Ó, um golinho. Delícia, delícia, delícia. E se liga, família, ó, tá de noite, mas tá rolando evento ainda, tá ligado? Hoje o evento vai até tarde. E, mano, olha só, mano, tanto de gente que tem na arquibancada mesmo de noite, tá ligado? A galera passou o dia inteiro, mano, o dia inteiro aqui no evento, tá ligado? Não saiu o pessoal, né? É, tá ligado, mano? Cê é louco, mano. Massa demais. Ela já comeu. Ela já fez um monte de coisa, tá ligado? Ó, mano. Agora ele trabalha curtinho, né, velho? Trabalha curtinho. Rapaziada, essas é as vantagens que a gente tem. Tá pegando. Ele foi, ai, meu Deus. Ó, João Barion. Ó, meu Deus. Bate o João Barion agora para a curva. Passou. RASCO. Ó, meu Deus do céu. Vai, vai. Ainda tá no ângulo ruim. Ainda tá no ângulo ruim. Ai, meu Deus do céu. Senhor, abençoa agora. Puxa esse freio de mão, garoto. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Bora, bora. Tamo junto, beleza. Obrigada, querida. A bola tá aí também, cara. Como que é bom trabalhar com o Renato? Aqui, ó. Ele tá embalneado. Beleza. 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 Ficato. Ficato do braço. Ficato do braço. Ficato do braço. Inclusive, você não para de comer, né? Ficato do final, né? Ficato do final, né? Ficato do novo. Tá em fase de crescimento. Tá em fase de crescimento. Ficato do crescimento. Beleza. Tu tá em fase de engordamento. Bora, família. Bora voltar lá pros box, tá ligado? Renato, já correu hoje. Hoje foi um dia muito corrido, mano. Mano, juro. Corrido de verdade, mano. Muito corrido. O espetinho pra mim? Ah. É, Renato, que é o espeto já. Não pegou de jeito com o Renato. Bom, afaziada. Já é outro dia. Já cheguei aqui no apartamento, mano. Tô morto. Tô na minha cara de morto. E, galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado demais, tá ligado? Eu fiz um vídeo bem da hora pra vocês, mostrando tudo que a gente fez. Tudo que aconteceu no evento, tá ligado? Zoando também, muita zoeira. Espero que vocês tenham gostado. Agora, a gente tá aqui no Balneário Camboriú. E vai sair vídeo da hora. E, rapaziada, em relação à minha casa nova, é o seguinte. Eu fui pego de surpresa com essa viagem, tá ligado? Então, tipo assim, eu peguei a casa e no outro dia, literalmente, no outro dia, eu já tive que vir pra Balneário. Então, nem aproveitei a casa, nem nada. Então, já tá gravado o vídeo da reação da minha mãe e todas essas coisas. Porém, eu vou postar quando eu voltar pra Londrina, beleza? Daí eu vou pegar continuidade na casa e só vai ser vídeo da casa, mudança, muita coisa louca, beleza? Então, se você gostou, deixa o like. Ativa o sininho, rapaziada, pra você não perder a minha notificação. Pro YouTube sempre mandar os meus vídeos pra vocês, beleza? É nóis, valeu, falou aí. Tchau, tchau.